Vida das mães tá chegando, hein? E nada melhor do que homenagear essas mulheres lindas, maravilhosas que Deus colocou aqui nessa terra. Vai então uma homenagem do canal Camelo na Agulha falando de coisas demais. Mas você é do que você. Mãe, palavra que Deus inventou Que um anjo na terra chegou Não é assim a letra? Todo mundo já sabe que as nossas mães só querem o nosso bem. Até quando elas nos castigam. Castiga é por causa de vocês, né? Fiquei no caso da minha mãe e ela me batia bem. Olha só. Não, não era assim. Mas também que perturbava era eu. Gente, eu perturbava tanto o juiz da minha mãe tanto que nem na hora do almoço eu já vi minha mãe em paz. E só não de uma vez eu comendo e fazendo barulho com a colher. Sabe? Esse barulhinho assim. Pegava o pratinho assim. E minha mãe. Menino, come direito. Aí eu. E foi, manhã. E foi, ô tio. E minha mãe. Come direito. E aí, minha mãe. Se a retorpegou a primeira coisa que ela viu pra jogar em mim e eu saí e fui correndo. Não sabia eu que a macaxeira que ela jogou fazia curva no ar. Lô. Eu perturbava muito. E a primeira coisa que toda mãe fala é Olha, menino. Se tu quebrar isso, eu quebro o resto na tua cabeça. Sua mãe já falou isso? Comenta aí. Comenta aí. Quebrar alguma coisa perto da minha mãe sempre foi um perigo. Ficar na expectativa. O resto vai ser na minha cabeça. O resto vai ser na minha cabeça. Minha mãe falava isso demais. Direto. Só que as mães também são cuidadoras. É isso mesmo. Eu até gravei um vídeo na semana passada falando sobre personalidades de cristãos. O cara tá aqui em cima pra você poder ver. A questão é que toda mãe tem um pouco de cuidadora. Toda mãe é provedora em seu estilo. E o que é que nós como filhos fazemos? Segunda-se. Quem nunca chegou perto da mãe assim e falou Mãe, me dá dinheiro. Se ela tiver dinheiro, tudo bem. Se não... Olha na minha cara e vê se tem escrito pango aqui. Sua mãe deve ter falado isso. Comenta aí. Toda mãe também se estressa porque a mãe faz de tudo pelo filho e às vezes ela não se sente valorizada. Mas a verdade é que a gente ama demais essas mulheres. Não é verdade. E a minha mãe anda muito com Deus, viu? Ela anda tanto com Deus que tem outra coisa que ela fala que sua mãe também deve falar, que é o seguinte. Olha, no dia que eu sumir, vocês vão me dar valor. E o Penóquio sabe que andou com Deus até que sumiu. Entendeu? Ah, agora eu entendi! Não sei se é por comunhão ou por estresse, né? Mas elas falam isso. Vou repetir dessa vez só que com música dramática. Ninguém quer sumir. Vocês vão me dar valor. Eu por fora. Agora eu por dentro. Se minha mãe sumir, eu tô lascado. Ah, são nossas mães que nos ensinam a autenticidade. Elas nos ensinam que nós devemos ser nós mesmos. Mãe, eu vou ali na casa de fulano, viu? Vai não. Mas mãe, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Como eu já falo isso? Essa é clássica. E não ser todo mundo é importante, né? Até porque olha só como o mundo tá. Nossa mãe também nos ensinou sobre economia. Quem nunca quando criança chegou pra mãe e falou Mãe, compra um desse pra mim. E a mãe disse Na volta, na volta. A criança está pensando Eita, na volta ela vai comprar pra mim. Mas a mãe tá pensando Na volta. Na volta de Jesus. O que é isso se não é economia? A mãe é esperta porque ela sabe que na volta de Jesus tu não vai querer comprar aquele produto. Tu vai querer ir pro céu. Economica. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui é o grande superpoder que toda mãe tem. O poder do... Eu. Meu amigo, eu até acho que quando a mulher tá grávida Jesus chega perto dela assim e fala Olha, eu vou te dar um pouquinho do meu poder pra algumas coisas que você falarem acontecer, tá certo? Toma aí. Depois vai embora. Porque pensa numa mulher que fala as coisas quando acontece. Acontece. Cuidado, olha só. Se tua mãe tá te falando uma coisa Escuta. Se ela tá falando Não namora com esse menino. Se eu fosse tu, eu levo pra ele. Não namora com essa menina. Bloqueia no WhatsApp. A mãe, ela tem uma visão além do alcance, meu amigo. Dizem que os dinossauros olharem estranhos pra uma mãe uma vez. Só uma vez. Porque logo depois ela acabou com isso. Também não é assim. Mas se ela fala, acontece. Não vai andar de bicicleta ali, senão você cai. Cai. Leva com a chuva que vai chover. Não levei. Choveu. Não vai pra ali que é perigoso. Eu vou. Fui assaltado. Perdi meu Nokia. Eu já falei pra ela. Mãe, por que a senhora não manda eu não ir na rua? Porque senão eu vou achar uma mala gigantesca cheia de dinheiro e ficar milionário. Por que a senhora não fala isso? Por quê? Minha mãe fala, acontece. Inclusive. Deixa eu te ver uma ideia. Vou ligar pra minha mãe agora. Mas, rapaz, ela tá falando de tua gorrinha. Tá falando de mim? E eu também tava falando de tu. Vê que coincidência. Eu tô gravando um vídeo agora pro Camelo na agulha. E aí eu tô dizendo que tudo que a mãe diz acontece. Aí eu disse, eu vou ligar pra minha mãe. Aí é pra senhora mandar o pessoal dar like nesse vídeo e se inscrever no canal. É o quê, menina? Dê like no vídeo e se inscreva no canal. Pronto. Agora o pessoal vai se inscrever e vai dar like. Beleza! Agora sim o vídeo bate 3 mil likes e eu vou chegar finalmente aos 100 mil inscritos. Bem, tem muitas outras frases que inclusive vocês mandaram aqui no Instagram. Então se você ainda não está seguindo o Camelo na agulha no Instagram, siga agora. Porque eu tô sempre interagindo com vocês. Muitas pessoas mandaram frases como... Leva uma coisa pra comer, vai sentir fome. Pode passar, filho. Não vou bater. Minha, eu já disse que não é pra gritar em casa. Gritando. Desce daí. Se você não lavar vasilha, não mexe no celular. Quando eu morrer... Sua mãe sabe mais. Se eu for aí achado, eu estregue na sua casa. Eu sou tua mãe, eu sou tua esparecera. Isso não vai dar certo, talvez não. Só vive domingo. Vai direito debaixo da cama. Jesus não gosta disso. Eu não sou seus coleguinhas, não. Quando eu chegar em casa, você é meio. Eu vou contar até 3. Eu vivo por causa de você. Tu não faz nada. Eu sei. A corda já é meio dia. Mas é a cara do teu pai. Isso aqui. Quando eu sinto alguma dor, minha mãe fala. Mas só fica no celular o dia inteiro. Quero ver quando tiver morando só. Estude. Se você não for pra lugar nenhum. Não seja, não faça nada. É tudo real. Liga assim de chegar. Isso aqui não é um quarto. É um chiqueiro. Se você falar a verdade, eu não dá. Sai do sereno pra não ficar doente. Vai lavar os pratos. Cuidado com quem andas. Cuidado, filho. Não deixa a toalha molhar de cima da cama. Na minha época não era assim. Pra perdoar. Já lavou as mãos? Eu não vou chamar duas vezes. Bora estudar. E engole esse choro. Já mandei parar com a cachorrada. Quem é sua amiga? Sou eu. Eu te amo. Essa sem dúvida é uma frase que as mães dizem. Sim, elas nos amam demais. Nos amam incondicionalmente. Se existe um amor que se aproxima do amor de Deus, sem dúvida é o amor das mães. Eu tenho uma história com a minha mãe que eu gosto muito de contar. Eu falei pra vocês que eu era bem rebelde na minha adolescência. E durante boa parte da nossa vida nós sempre tivemos dificuldades financeiras. Todos os recursos financeiros que nossos pais tinham sempre eram pra gente. Sempre eram pra mim e pro meu irmão. E a minha mãe ela tinha um jeito de economizar e guardar um dinheirinho pra no final do ano conseguir comprar alguma coisa. E a minha mãe ela tinha esse porquinho aí. Esse porquinho que era um cofre em que ela guardava. Ela guardava algumas moedas. Então sempre que ela tinha uma moeda de um real, uma moeda de 50 centavos, ela colocava nesse porquinho. Acontece que eu, em toda a minha rebeldia, algumas vezes ia lá quando minha mãe não tava em casa, ia lá naquele porquinho, pegava ele, pegava uma faca e eu ficava tentando tirar ali as moedas. E eu pegava essas moedas pra comprar peixe beta, pra alugar filme, pra ir pra lan house jogar. E eu me lembro de um dia, no final do ano, em que a minha mãe pegou aquele porquinho que ela tinha juntado o ano inteiro as moedas e ela percebeu que alguém tinha tirado aquelas moedas dali. Ela tava chorando muito e aquele me marcou demais. Eu também fiquei muito triste. Confessei que tinha sido eu, pedi desculpa. E minha mãe disse que na verdade ela tava juntando aquele dinheiro pra comprar presente pra mim e pra meu irmão. Muitos anos se passaram e no ano 2018 eu precisei ir pra Índia, me tornar um missionário na Índia. E como vocês já sabem, eu me tornei missionário na Índia. Comele, comele, comele! E como eu falei no primeiro vídeo do meu canal, a primeira pessoa a acreditar em mim e desejar que eu fosse pra Índia foi a minha mãe. Nessa playlist eu vou mostrar a minha história sendo missionário na Índia. E ela vai começar desde agora. Eu já tô em missão porque eu já tô tentando arrecadar esse dinheiro. A galera tá doando, ela falou que já doou. Minha mãe já doou. É só minha mãe. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e minha mãe estava recolhendo, recolhendo o dinheiro daquele mesmo cofrinho que um dia eu havia roubado o dinheiro dela. Esse é o amor e perdão de mãe. Eu tenho muitas histórias com a minha mãe fantásticas que talvez você nem acreditaria. Mas eu resolvi compartilhar essa com você. O que é isso se não graça? Nós machucamos o nosso Deus o tempo inteiro. E mesmo assim, Ele nos ama e nos perdoa. Assim como faz as nossas mães. Eu tive momentos muito difíceis com a minha mãe na adolescência. Eu queria perguntar, você também tá vivendo esses momentos difíceis com a sua mãe? Ou talvez se tem alguma mãe aqui assistindo esse vídeo, será que seu filho tá passando por esses momentos difíceis com você? Se você tá passando um momento difícil com a sua mãe, eu recomendo a você agora mandar uma mensagem pra ela, ligar pra ela, dizer que a ama. Faça uma homenagem a esse Dia das Mães. E se você está bem e um bom relacionamento, reafirme mais uma vez que você a ama. Esse vídeo é uma homenagem a todas as mães. Mas em especial a minha mãe, Maria Goretti. Mãe, te amo muito. Beijo. Que o Senhor abençoe a todos vocês e tchau.